Você que tá ligado nesse corte, vai apontar o teu celular aqui no QR Code ou vai clicar no primeiro comentário e na descrição, porque você vai baixar o OneFootball, que é o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Baixe, você vai curtir. Em 2006, tem uma resenha que você tava lá e falou em tu, lembrei aqui, o Artigas. Por que cara figura? Lembrei do Artigas aqui agora. Cara, contrataram aquele cara. Ele é maneiro, cara. Foi muita resenha. Aquele cara foi... O cara contratou aquele cara ali, cara. Não sei como, mas foi um DVD antigo, cara. Não é possível. Ele era muito ruim? Não, cara. Ele era ruim. Tipo assim, mas ele tava... Ele tava no almoço, cara. Tava aí muito lento, cara. Ele tava machucado, mas ele tava na raça, assim. Tava machucado. Só que, tipo assim, botava a bola na frente. Ele... É o Pip, não. Isso aí é o Pip Esteves. Isso aí é em 2004. É, não. Isso aí, não. Não, ele não chegou a jogar. Ele não chegou. Ele só treinou. Só treinou. Só treinou. Coloca aí. Artigas. Artigas Botafogo. Deve ter alguma foto dele. É o... Isso aí é o Pip Esteves. Não, Artigas. 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 Cara, ele machucou no Amistoso, cara. Ele chuta o chão lá no... Tu lembra, não? No pênalti. É, ele chuta o chão no pênalti, né? Tava todo mundo aí. Tava na bicicletinha lá e pênalti. É o Lúcio Flávio que batia. Ele pegou a bola. Não, não, não. Eu, eu. O Corno foi bater. Foi o pior pênalti que eu vi na minha vida. Pior do que o Willian. O Willian, você tava lá também nas bicicletas do Willian na Sul-Americana contra o Fluminense. Tá. Não, mas o dele foi pior, pô. Foi. Cara, ele caiu, pô. Ele caiu antes, cara. E chutou com outro pé, cara. Ele tropeçou, pô. Aí a bola foi indo devagarzinho, devagarzinho, assim, ó. E pra fora, assim, ó. A não ser que o goleiro pega, joga pra lá. Acho que é contra-ataque, cara. Pra quem não sabe. Aí ele ficou deitado, cara. Ficou deitado. Eu disse, cara, o que aconteceu com esse cara? Ficou deitado ali, deitado. Tipo assim. Ficou deitado, gente. Não entendemos nada. Aí, maca. Pô, cara, só contundido no pênalti. Pra quem não sabe a história, agora tem que parar de rir. Cara, isso foi demais, né? Nota Pogo era um clube tão, assim, bizarro e algumas paradas, que contrata o Artigas. Ele tinha uma lesão crônica no joelho. Crônica. Ele... Olha o lance do... Aí. Esse é o Veneci avistoso aí, ó. Olha lá, o Ituano. Foi esse lá avistoso ali. Que ele é o Felipe Saad ali atrás, né? Se não me engano. Aquele é o Leandro Carvalho. Leandro Carvalho. Leandro Carvalho, isso mesmo. Ele tinha uma lesão crônica no joelho. Crônica. Mas eu acho que ele deu a ressonância do outro joelho. Do outro joelho. Botafogo não fez o exame no jogador. Contrata o jogador sem fazer o exame. É isso mesmo, Rafa? Você tá ouvindo? Ele deu o exame do joelho errado. Do joelho bom. Do joelho bom, cara. Sério, cara? Foi o pior pênalti que eu vi na minha vida. Sério, cara? A gente não aguentou não, cara. A gente é só uma rica. Pô, mas ele era maneiro, cara. Pô, mas ele tava muito devagar, cara. O cara não aguentava andar o joelho. O cara não aguentava andar o joelho. O cara não aguentava andar o joelho. Aí ele saltava. Aí tinha que dar o pique. Aí ele ia trotando assim, devagarzinho, assim. De caraca, esse cara tem alguma coisa. Esse gringo.